Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez trouxe aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Atividade E bom galera, antes de tudo eu já queria pedir pra você deixar aquele like Se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E assiste o vídeo que saiu ontem no canal galera, porque o YouTube não notificou pra ninguém Minecraft Atividade não foi notificada pra ninguém, então vai lá assistir que é importante, fechou? Bom galera, outra coisa, segue no meu Instagram que eu vou falar seu nome aí no próximo vídeo, fechou? Então se você quer que eu fale seu nome no próximo vídeo, segue no meu Instagram, tá aí na descrição Dessa vez, nesse vídeo eu não vou falar nomes, porque como o YouTube não notificou, poucas pessoas foram lá Então quando eu tiver mais vídeos, eu já pego e falo, beleza? Então vai lá, seguir meu Instagram na descrição, arroba canal do Jotinha E outra coisa galera, eu faço live todos os dias na StreamCraft, o link tá na descrição, passa lá e assiste minhas lives Que é nóis, beleza, 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 beleza E bom galera, o que que aconteceu aí entre esse episódio de antes e o de hoje e tal E galera, eu descobri que a casa do Nerd é uma boa, é a cara dele, ó Sim, eu não sabia onde isso, depois que eu descobri Ah, ficou até no mapa uma carinha lá, ó, olha que da hora Ah, o que aconteceu aí nesses episódios? Bom, eu gravei um vídeo com o Pedro, que eu tinha, eu tava, fiquei aqui um tempão no servidor Atrás do spawn The Queen, The Queen, é, o The Queen eu acho, né? É, 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 aquela, o dragãozão lá E eu tinha dois spawners que eu tinha conseguido Então eu peguei e o Pedro pediu pra gravar o vídeo dele matando e tal Eu peguei e passei pra ele E aí eu peguei uns itens, alguns itens pra mim Os itens que importavam pra mim também, né? Então, hoje a gente vai fazer a armadura aqui do The Queen E também tem esse The Prince aqui, ó Que eu vou spawnar ele aqui pra ver se eu tenho meu dragãozinho, né galera? Então bora lá Vamos fazer aqui, ó, ó, eu tô com 64, mano Bagulho da The Queen, mano Então vamos fazer aqui a armadura pra me colocar nas nossas armaduras E caraca, mano, dropou muita coisa lá no vídeo do Pedro Vai lá assistir depois, a gente matou dois, galera, lá E é só assim fazer? É só assim, mano, olha Beleza, vamos fazer o peitoralzão aqui Show, vamos fazer aqui E aqui, e aqui, beleza Dá pra fazer espada com isso aqui? Ahn, The Queen Scale Deixa eu ver, deixa eu ver De Tá, ah, não dá não Não dá não Não dá pra fazer espada, eu acho Deixa eu ver Ah, peraí, deixa eu ver se tem madeira aqui Ahn, show Boa Vamos ver se dá pra fazer alguma aqui Opa, beleza E eu sei que ela é muito ao pega É, não dá pra fazer não Já imaginava E ela é muito ao pega, galera Minha armadura de Fupi tá toda arregaçada por causa do vídeo do Pedro Vocês não tem noção, mano E olha só, galera Como é top essa armadura aí Ela é opesona também Mas eu não Eu não quero, mano Eu quero a que eu uso sempre normal Que é a de vampirizão e avarente Ao mesmo tempo que dá pra voar E é opina Então eu vou colocar Essa daqui aqui, galera Olha só Vamos colocar tudo bonitinho aqui E GG, pessoal GG Top, top, top Então, galera, já deixa o like, mano Já vai assistir também O vídeo do Pedro lá Se o vídeo tiver tipo assim Às vezes dá uns cortes e tal É porque eu tô gripado Então Às vezes eu vou precisar uns cortes aí no meio do vídeo Pra poder Ahn Né Dar uma respirada Porque eu tô todo tapado Então, galera Deixa eu guardar isso aqui Vamos guardar todos esses itens aqui Caraca, meu inventário Tá tudo lotado É isso Isso é louco, filho Beleza Isso aqui E isso aqui Mas tá Que eu saiba Esse daqui Eu tenho que dar bloco de diamante Eu acho pra ele, não é Deixa eu ver Não lembro, mano Deixa eu pegar esse diamante aqui Deixa eu multiplicar Não sei como é que doma ele Não sei Vou testar aqui, galera Com vocês Então, né Então, vamos lá Vamos fazer diamante blocos Aqui eu tenho que dar Diamantes blocos Diamantes blocos Beleza Vamos aqui, ó Show Beleza E vamos tentar domar isso aqui Vamos falar no nós aqui longe Porque vai que, sei lá Ele é louco, né Porque, meu Deus do céu Tem um subir aqui nesse aqui Que é louco No que box No que box tem meio Enfim O bicho está com a gelinha de outro lugar Caraca Que isso, mano O que aconteceu aqui, galera Oxi Tá, né Eu vou aproveitar esse buraco aqui E vamos lá O que aconteceu aqui, mano O que fez esse buraco aqui, galera Comenta aí Olha isso, mano Caraca Ele está fazendo meio que uma parede aqui Oxi Sei lá, hein Cada coisa que as galera fazem Eu sei que nem eu Nem eu sei o que é Mas, bem Oxi Quem é esse bicho? Não é o meu, não É o meu? Não é o meu, não Isso aqui é de alguém, mano Bom, eu acho que é do Pedro Isso aqui, mano O Pedro que Que estava com um desse também, né Porque ele matou lá E ele tinha Eu vou sair de perto daquele lá Porque aquele lá não é o meu Então eu quero Eu quero spawnar o meu E quero ver como vai ser Comenta o nome pra ele, pessoal Eu quero que vocês comentem aí O nome pro meu Dragonzinho de estimação Aqui, ó Ó Boa Ah, já foi Já é domado automaticamente Deixa eu ver Caraca Ele cresceu, galera Se apertar Shift E dar bloco de diamante pra ele Ele cresce, mano Caralho, ele me sai? Uou Tá, e como é que faz pra mim? Vixe, galera Ferrou Galera Como é que vai pra ele Pra ele ficar quieto, mano Galera Ferrou Não, se ele tá Não, mata ele, galera Juro Eu vou ter que matar Cadê? Não mata, não Eu vou ter que matar ele Ele tá louco Galera Como é que doma isso, mano Ele vai explodir a vida toda Pera Era melhor ter deixado ele pequenininho, né, galera Pera aí Pera aí, mano Fica Ele não fica e faz Aí, ele sentou? Mano, ele não senta, galera Ainda bem que eu coloquei no meio da vida Porque senão Olha isso Ele tá me seguindo Mano Como é, galera Um furo Será que dá pra matar ele? Eu quero matar ele Sai Não dá pra matar ele, galera O que que eu fiz aqui, mano? Tá Pera aí Tem que dar diamante, será, pra ele? Pra ele sentar Ué, ele ficou pequeno Ah O diamantezinho Pequeno Daí ele fica pequeno E o grande Ele fica gigante Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Mas eu queria saber Como é que ele fica sentado Filho Filho Fica quieto, mano Galera Cadê ele? Ô, filho Fica quieto, bicho Caraca, como será que ele se bateu ainda? Pera aí Não deixa esse bicho do Paraná, não, galera Cadê ele? Ah, ele tá crescendo de louco Mano Ele é louco, galera Simplesmente eu percebi que ele é louco Olha isso, mano Que bicho Sei lá, mano Como é que ele para quieto? Deixa eu ver Ó, dá pra subir nele Ó Que louco, mano Caraca, galera Mas eu tenho que aprender Como é que eu consigo É Deixar ele tipo pequeno, galera Juro Pequeno não Como é que eu consigo Pera aí Aí, ele ficou pequeno Tá Menor pequeno do que é gigante E expulindo tudo, né, galera Mas, mano Comenta aí, gente Como é que eu faço Pra deixar ele Ele pequenininho e tal E caraca, eu tenho um dragão, mano Com um mascote Tipo, eu consigo voar Nelho dragão agora Aqui na série E ele Ele fica pequeno e grande Ao mesmo tempo Que louco, mano Ele é meu novo pet Meu novo bichinho daqui, galera Caraca, mano É muito top Só que eu não sei Como é que eu faço Com ele ficar parado, mano Eu queria que ele parasse Só vamos entrar aqui na minha casa E vamos tentar Aprender ele lá dentro E segurar ele lá dentro Porque, mano Aqui fora Tá impossível segurar ele Juro Olha isso Ele tava indo até igual Um demôniozinho pequeno Que louco, mano Vem cá, galera Beleza Vamos abrir aqui E deixa ele entrar Cadê ele? Cadê ele? Aí Comenta o nome pra ele, galera Boa Beleza Beleza Com o shift Com o diamante Ai, diamante Ele fica grande Pequeno Pronto Não sei, galera Como é que funciona isso Pra ele ficar grande É o pequeno E, mano, eu não tô entendendo, galera Pera, mas peraí Mas peraí, me muda a cabeça dele Quando ele fica grande Ai, ferrou Diamante Ai Sai Sai, galera Pera Cadê? Cadê o diamante daqui? Aqui Cadê? Boa Ué Aqui, galera Boa Ficou pequeno Boa Vixe, ó É louco, galera Ele é louco Será que eu tenho que dropar de diamante? Sei lá, mano Eu quero saber como é que ele fica Ai, eu consigo bater nele Pera, mano Eu consigo bater nele Mas, gente Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Comenta aí Como é que eu faço Pra fazer com que ele fique sentado Que eu quero deixar ele parado, mano Porque Ele é descontrolado, mano Ele é louco Lá aqui da cabeça, mano Eu juro Então, comenta aí O que vocês querem que eu faça Aí, pra Comente o que eu faço, né Pra controlar ele E comentando o meu nome pra ele O melhor nome Eu vou colocar aqui, beleza Eu quero ver geral comentando Então, se você comenta Hashtag atividade E comenta o nome pra ele, beleza Que é importante também Beleza, galerinha Bom, pessoal Outra coisa que eu queria lembrar pra vocês É que o canal tá assistindo Todos os dias Três vídeos por dia Um Minecraft Um Free Fire Depois, outro Minecraft Um meu de 15 Outro 17 horas 17 e 15 E a outra É às 9 e 15 da noite Tá? 9 horas da noite Tá saindo vídeo pra vocês Então, fiquem ligados Aqui no canal Aproveitem e seguem Na minha vida Também lá na StarCraft Já vai baixando o aplicativo Na StarCraft Já vai criando sua conta E já vai me seguindo Pra você não perder Nenhuma live lá Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Comenta o nome Pra ele Pro nosso bichinho Aqui olhando muito loucão É isso Aquele abraço Valeu Falou Fui 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 Fui